O momento das comissões, nós vamos conversar sobre um tema que vem ganhando uma relevância extremamente positiva dentro da nossa sociedade e no nosso ordenamento, que é a questão do complice, a limitação que nós precisamos ter dentro aqui para saber os caminhos que seguimos como sociedade, como profissionais dentro da nossa sociedade. Para isso, eu vou conversar com a doutora Natasha e doutora Ana Cláudia, que são vice-presidentes dessa nossa comissão de complice. Primeiramente, prazer tê-las aqui. Prazer é nosso. Prazer é nosso. O complice é extremamente necessário em todas as áreas, hoje em todas as empresas, no porto-segmento. A nossa função de advogado seja realmente a orientação legal onde essas empresas devem ou não devem ir. Mas, ao longo da última década, talvez nos últimos 15 anos, ele se tornou uma ferramenta fundamental para o sucesso das empresas. Sofremos aí questões pandêmicas, questões, principalmente uma alteração em razão da tecnologia no comportamento da sociedade. Como é que as empresas, hoje, elas têm que treinar ou mesmo o advogado orientar o profissional, a empresa, o CEO, a empresa, o RH das empresas, para estar no caminho certo? O primeiro ponto é as empresas entender a necessidade da cultura de complice. Então, buscar fazer o certo. E isso a gente começa aqui desde a alta direção da empresa, ela precisa buscar essa questão do complice. Então, desenvolver o complice da sua empresa. E, normalmente, as empresas precisam de uma assessoria. Muitos profissionais dentro das organizações não têm conhecimento técnico a respeito do complice. Porque o complice não é só a interpretação de uma lei. É toda uma estrutura que precisa ser desenvolvida. Então, pensar uma assessoria especializada nisso, para que tenham profissionais, ou qualificação também dos profissionais dentro da empresa, para que tenham conhecimento técnico necessário para o desenvolvimento. Que é um trabalho a ser feito ao longo do tempo. Como eu falei, a primeira, das primeiras palavras que eu falei, a cultura de complice, isso leva tempo. Que é a gente levar a cultura disso, de fazer o certo, para todo mundo dentro da empresa. E vamos criar regras para isso. É, porque na nossa profissão, dentro do mercado financeiro, nós botamos o limite, né? Dentro dessas questões, como questões que já vieram, por exemplo, a compra de um ativo que tenha tudo empipinado. Ou seja, nós colocamos o limite. Agora, o direcionamento das empresas e ligado à pessoa fica mais difícil, né? É um fator mais... Sim, a mudança de cultura dentro da empresa, como a Natasha bem colocou, é o principal. Sem a mudança da cultura, sem que a própria alta direção acredite no programa de complice, ele não vai ter efetividade, né? É importantíssimo a capacitação dos profissionais. Muitas vezes, os profissionais internos da empresa, eles cumulam funções. Então, eles não têm... Às vezes, têm um conflito de interesse. Às vezes, eles não têm condições de tocar aquele programa sozinhos. Eles precisam de um apoio externo, uma assessoria ou alguém... Uma consultoria pontual em temas mais delicados. E com essa questão da tecnologia, isso se tornou muito mais difícil. Porque agora você tem o WhatsApp, como a empresa vai se posicionar em relação a como as pessoas se posicionam nas redes sociais, se isso vai ser algo que ela vai se preocupar, vai ser uma preocupação que ela vai trazer para a cultura dela. Todas essas questões. São realidades que, outrora, não existiam no nosso... A cultura americana tinha, nos Estados Unidos, na Europa também, nas maiores empresas sempre. Mas hoje a gente está vendo que não só as grandes empresas, como as médias, as coisas... As empresas, às vezes, precisam de direcionamentos. A figura do complice é justamente essa limitação e essa direção necessária. Nós vemos aqui, agora, por exemplo, nós temos aqui uma perspectiva boa de expansão do Porto. Imagine quantas empresas multinacionais vêm para cá com braços aqui. Essa figura do complice vai ser muito importante, porque são culturas distintas, né? Sem dúvida. As empresas do Porto aqui, não só as empresas do Porto, as também que vão fornecer para as empresas do Porto, com a expansão do Porto, tem que ter essa preocupação. Porque, especialmente quem procurar crescer, se estruturar adequadamente, procurar crescer, você precisa pensar em já fazer adequadamente. Até porque a gente tem uma temática muito em alta e crescente no mercado, que é o ISD. E dentro disso, tanto a parte de meio ambiente, de responsabilidade social, a parte de governança, dentro de governança, a gente tem complice. Então, se as organizações, as empresas querem ter uma governança adequada para a expansão, precisam pensar em complice. Imagina essas questões que envolvem tecnologia, que envolvem inteligência artificial, tudo a necessidade. É uma discussão, assim, que é fundamental, é humanística, porque nós temos questões que se esbarram. E uma figura, como você bem colocou, da formação de pessoas novas, que a gente está conversando aqui com o canal, especificamente ligada ao direito, mas muitas pessoas assistem o programa que não são da área. E ela não é uma área restrita à advocacia. É uma área que está em expansão, que não se imaginava há 25 anos atrás. Sim. E hoje a gente tem essa questão do fator humano, onde, da contratação, o jeito que a pessoa tem que se portar em rede social, é uma coisa que abrangiu muito maior, né? É nova. Compliance, ela é uma área multidisciplinar. Não precisa ser advogado para trabalhar com compliance. Existem profissionais de todas as áreas trabalhando com compliance, porque o compliance é a conformidade com a legislação. E é sempre bom, é rico, ter em compliance pessoas não só do direito, porque elas trazem outro tipo de experiência. É o que a gente sempre fala, a diversidade é sempre necessária. Ela traz uma cultura diferente, cada um traz a sua cultura e enriquece a área de compliance. É muito importante para a gente. E com relação à questão do porto, a gente vê também a legislação, a nova lei de licitações, ela traz a necessidade de um programa de compliance em obras de grande vulto. Então, isso também vai ser necessário para as empresas que vão aí procurar buscar trabalhar no porto, na expansão do porto, por exemplo. Falar do porto porque é um dos pilares da nossa economia, da expansão e as empresas transnacionais aqui se ficam. Mas o importante da nossa conversa é sedimentar a necessidade da mentalidade de utilização do compliance, principalmente por causa das questões da tecnologia, de redes sociais e tudo mais. Qual é o comportamento que as pessoas devem ter, que as empresas devem ter? Para que evitar cancelamentos e tudo mais? A marca que tem um grande valor, às vezes, de um dia para a noite, perde-se todo esse valor. Até por uma ausência de conhecimento ou discernimento das pessoas. Então, eu acho que é importante colocar isso. Exatamente esse ponto é importante porque isso serve para pessoas e para empresas. É uma vida inteira para você construir uma reputação. E é uma notícia negativa que acaba com isso. Por isso que a gente fala no compliance o seguinte, porque o compliance é visto como investimento. E muitas empresas vêm como custo. Em um custo que você não vê um retorno ali, você não vê um retorno rápido dentro da lucratividade da empresa. Entretanto, a maior questão do compliance é você ver o custo do não compliance. Então, se você tem uma estrutura adequada para os seus profissionais refletirem aquilo que você quer da sua imagem, porque a gente pensa, eu trabalho numa empresa, dentro da empresa, eu visto a camisa, fora da empresa as pessoas sabem que eu trabalho ali. Então, você continua levando o nome da empresa. Então, esse tipo de comportamento é interessante o seguinte, a empresa precisa saber como que ela quer que a sua imagem seja vista pelos seus profissionais, né? Quem trabalha lá. E o custo de não ter o compliance, uma fraude que pode acontecer, uma mídia negativa que pode acontecer, o custo é imenso para a organização. Então, esse investimento de ter uma estrutura, regras e controles para que a gente mitigue, né? A gente previna, mitigue, remedie riscos, ele vale muito mais do que se você for ver ou não. Não, perfeito. Um mal-complice pode ensejar grandes demandas. O fato de você não ter uma análise preliminar importante, qualquer que seja ação, desde uma aquisição de um ativo ou até uma conduta de uma empresa, pode resultar em ações milionárias. Então, um barato sairia muito caro. Então, as pessoas têm esses profissionais justamente, ou às vezes são terceirizados ou internos, justamente para que evite um mal maior. É o que acontecia antigamente e que vai continuar acontecendo porque a rapidez da informação e a rapidez da mudança de conduta das pessoas, hoje, é gritante com a equipe social. Nós enxergamos isso, as loucuras que ocorrem, né? Com certeza. Os danos que causa qualquer notícia e reputação, eles são inestimáveis, né? A gente vê aí, em alguns casos que surgem na mídia, no dia a dia, o quanto é difícil para depois essas empresas recuperarem a reputação delas, né? Então, quando a gente pensa em compliance, não pode pensar no custo, né? Até porque a prevenção de uma fraude, por exemplo, como a Natasha falou, não tem preço. Você consegue montar todo um sistema, inclusive também para conflitos de interesse, então, de repente, um profissional que trabalha na sua empresa, que é associado a alguém que pode ter alguma influência. Se você não conheceu o seu funcionário, isso pode sair na mídia como se você estivesse ganhando algum favor. E, às vezes, você é surpreendido por isso. Pelo menos, você pode mitigar esses efeitos, colocando a pessoa em cargos que não vai, por exemplo, ter ascendência de um profissional, que ela possa ter um conflito de interesses, para prevenir, para proteger a imagem da empresa. É, não, é, percebemos aqui pela entrevista a abrangência do tema, porque você tem desde a aquisição, por exemplo, de um bem que possa ser, trazer dano ao meio ambiente, então, uma compra de uma usina, que você sabe que está identificando, e você compra uma estratégia, às vezes, de uma holding, olha, vamos, hum, ela traz, ou ela tem algum aplicativo, ou desde a contratação de um CEO, ou para representar, ou alguma pessoa que vai representar a marca, ou simplesmente do trabalhador, que lá está regularmente fazendo a sua atividade, mas tem um pensamento que pode comprometer a empresa por uma posta em rede social, quer dizer, a abrangência, ela vai desde a técnica, a comportamental, e o compliance, e ele tem que estar bem ajustado com a legislação, e com a, como a sociedade se comporta, né, então, isso aqui, eu acho um ponto, assim, essencial, e outra coisa, é que todas as pessoas imaginem, que estão assistindo, e os profissionais ao direito, que é algo que veio para prevenir, e que não volta mais, a prevenção é uma coisa muito importante nos dias atuais, e no futuro também, né. Sem dúvida, porque um ponto que você falou é bastante importante, uma das, dos pilares, né, da estrutura principal que dá alicerce, a livre compliance, é você conhecer com quem você se relaciona, então, quer seja uma outra empresa, você for adquirir, de ser adquirido, um consórcio, quer seja, seus fornecedores, seus clientes, porque os clientes também, você precisa saber se, aquele cliente que eu estou me relacionando, pode trazer impacto negativo, para a minha atividade, e os profissionais, então, é ter esse conhecimento, para que, não é que você vai deixar de se relacionar, mas é se encontrar alguma coisa, o que será feito, e também não ser pego de surpresa, né, então, por mais assim, não, vale a pena, tem um risco ali, mas vale a pena correr e tal, então, você ter ciência disso, do que? Você pega de surpresa, aí estoura uma notícia, um prejuízo muito grande, que você... Eu vejo uma coisa, assim, bem interessante, é que a mentalidade que é colocada nas empresas, ela pode, de uma maneira direta ou indireta, chegar à pessoa física também, porque a partir do momento que você trabalha, numa empresa, onde há um compliance forte, se você é pessoa física, e você vai passando, dentro da coletividade, olha, não coloca tal coisa, é o que pode trazer emprego, e o que está faltando hoje, nas pessoas individualmente, é esse filtro, porque a internet trouxe um caminho, por exemplo, é um faroeste, é que eu posso fazer tudo, não há limitação, e se você coloca essa mentalidade dentro, desde fazer a primeira, aquela compra, ou fazer aquele post, não há mais outra hora na empresa, que ela não permite, eu também, então eu vejo isso aí. É, a mudança cultural, ela é muito poderosa, e o que a gente aprende na empresa, a gente acaba levando para casa, não tem como, e aquilo acaba se tornando parte do que você é, então, modifica seu pensamento, modifica tudo, desde que a empresa efetivamente acredite, e reflita essa cultura, porque, uma das bases também do compliance, é o treinamento, e a comunicação, então, passar para os funcionários, o que a empresa espera deles, qual é o código de conduta da empresa, eticamente, como é que ela espera que ele se comporte, o que ele deve fazer, quando ele se deparar com algo, que ele tenha dúvida, para quem que ele vai recorrer, então, tudo isso é passado em treinamentos, que tem que ser frequentes, anuais, pelo menos, para poder, para mudar, para que haja uma mudança da cultura, para que aquilo seja, é, inserido aí, no dia a dia, da pessoa, do funcionário, ele entenda, né, o colaborador, o que a empresa espera dele. é, o compliance, hoje, é parte integrante das empresas, e, é algo que cada vez vai se aperfeiçoar mais, e, tenho certeza, os profissionais que, em razão de, nós colocamos aqui, é multidisciplinar, são várias e várias funções, bem, bem específicas de cada profissional, então, você compõe um time, de acordo com a legislação, onde você cria, normativas, preventivas, para evitar um mal maior, e isso aqui é importantíssimo, para os profissionais aí, que vão, e tem mais uma possibilidade, em uma outra área, dentro da, do que você escolheu da profissão. Infelizmente, a gente, nosso tempo aqui é, é curtinho, a gente tinha muita coisa legal, mas, vocês estão convidados, para a gente conversar, sobre os temas, porque são temas, que fogem apenas, da parte disciplinar, multidisciplinar, específica de cada profissional, ela vai à parte comportamental, eu acho que é a primeira vez, que a gente conversa, sobre esse tema, aqui no programa, a gente conversou, são muitos, sobre o compliance anteriormente, mas, questões técnicas, e hoje, nós sabemos, que a parte comportamental, é o, é mais uma parte, da empresa, mais um braço, da empresa, então, quero agradecer a presença de vocês, e para me ajudar, pelo trabalho à frente, a comissão. Gostaria muito, de agradecer a oportunidade, e fazer um convite, para quem quiser, assistindo, venha fazer parte, da nossa comissão de compliance, ela não é exclusiva, para advogados, a gente tem profissionais, e também, não só de Santos, a gente tem profissionais, de mais de oito estados, que fazem parte, da nossa comissão, muitas das nossas reuniões, são feitas de forma online, e não precisa ser advogado, porque a ideia, é exatamente essa, a gente dividir, experiências, e trazer conhecimento, para todo mundo. Muito obrigado, obrigada. Obrigada pelo convite, agradeço a oportunidade, de estar aqui, estou à disposição, sempre que quiserem, aí conversar. Obrigado.